Não há nenhuma intervenção na família, mas crianças que reiterados castigos têm sofrido. Crianças como o próprio menino Bernardo, que buscam ajuda, deverão receber um apoio, deverão receber uma escuta do pedido de ajuda que às vezes ela não fala, mas que está marcada na sua pele, pelas marcas físicas, dos maus-tratos recorrentes e sistemáticos na vida familiar. A matéria não é criminal. Nenhum pai, nenhuma mãe será processado criminalmente, mas poderão ser chamados a um atendimento, a um acompanhamento psicológico. Se parte do princípio que nós, que somos mães e pais, muitas vezes procuramos os melhores modos, os melhores jeitos e também precisamos de ajuda.